Filipenses capítulo 4, versículo 4, e a palavra do Senhor diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos, queridos eu acho muito interessante a forma como o apóstolo Paulo ele destaca aqui a questão da alegria, e ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, e ainda ele quer ressaltar, e ele diz mais uma vez eu vou dizer, alegrai-vos, e queridos eu ainda quero preparar algo sobre isso, mas eu vejo que a Bíblia traz uma teologia a respeito da alegria, e que a alegria é uma coisa fundamental e muito importante na Bíblia, em tempos de depressão, de tristeza, a alegria é fruto do Espírito, Neemias 8, 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Hebreus 1, 9, se eu não me engano, 1, 9, isso mesmo, diz que o Senhor Jesus foi ungido com alegria mais do que todos os seus irmãos, então quando eu olho para todas essas coisas, eu entendo que a alegria, ela deveria ser uma das características mais marcantes na vida de todo crente, então quando você chegasse para as pessoas que são próximas de você, seus amigos, seus parentes, e você perguntasse, olha quando você olha para mim, qual que é uma das características mais marcantes que você vê na minha vida, uma das primeiras coisas que você deveria ouvir é, quando eu olho para você, eu vejo a alegria, agora porquê querido, algumas vezes não é assim? eu creio que a alegria é uma das coisas que fazem com que a gente seja sal e luz da terra, o que é ser sal e luz? o sal, ele dá sede, e a luz ela mostra o caminho, eu acredito que quando as pessoas olham para nós, e elas sentem sede daquilo que Deus tem na nossa vida, é quando a gente começa a cumprir essa palavra, e eu tenho aprendido que as pessoas mais cheias de fé, que eu tenho conhecido na vida, são pessoas que nutrem um relacionamento íntimo e profundo com Deus, porquê? porque a fé é fruto de outra coisa que se chama confiança, agora a confiança, ela é gerada através de relacionamento de uma história, e de você saber aonde você pode depositar a sua esperança, a sua confiança, ou a sua fé eu lembro que o pastor Luciano conta uma história que me marcou demais, eu tive a oportunidade de ir nesse lugar e eu visitei alguns anos atrás a prisão Amertina, que é a prisão onde Paulo ficou preso e foi tirado de lá só para ser decapitado, e eu lembro que quando eu fui para Roma, era um período quente, estava quente Roma na verdade, aquela região da Europa ali tem 40 dias de calor mais ou menos, mas quando faz calor é calor mesmo, chega a fazer 40 graus, e quando se chega nesse lugar, foi um dos lugares que eu escolhi para ir, a prisão Amertina, ela é simplesmente um buraco escavado numa rocha, eu acho que mais ou menos o tamanho desse espaço que a gente tem aqui, e uma das coisas que é muito interessante quando você entra nesse lugar, tem um buraco como a boca de um poço, é mais ou menos como essa estrutura aqui mesmo onde eles desciam os prisioneiros amarrados por uma corda, então ali eles fizeram aquele buraco esperando criar uma cisterna, então as paredes são cheias de limo, escorre água pela parede brota água do chão, e essas pessoas eram descidas naquele lugar, e elas eram acorrentadas a um bloco de pedra, e ali não tinha um banheiro, não tinha uma cama, os historiadores dizem que as pessoas que eram presas ali, ficavam escoradas no mesmo lugar que faziam as suas necessidades fisiológicas, um lugar escuro, gelado, um historiador romano chamado Salúcio diz que as pessoas passavam doenças umas para as outras naquele lugar, e um morrendo por ali, e quando você senta, eu lembro que eu parei e eu fiquei olhando para aquele lugar e pensando num homem acorrentado, naquele lugar gelado, e uma das coisas que mais mexe no nosso coração é olhar para uma cena daquela e pensar como alguém numa situação daquelas, pôde escrever tanto sobre o amor de Deus, mas parece que algumas pessoas elas chegam a um nível de revelação da pessoa, do caráter, do amor de Deus, que a fé delas já não é movida pela circunstância, então passa a existir uma convicção, não só naquilo que Deus pode fazer, mas em quem Deus é, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, Deus ministra no meu coração que existem dois níveis de fé, e apesar dos dois serem muito importantes, um é totalmente diferente do outro, o primeiro nível de fé é um nível importante, é quando eu passo a acreditar que Deus pode responder a minha oração, então eu passo a acreditar que Deus pode me dar o emprego que eu preciso, eu passo a acreditar que Deus pode curar aquele meu familiar que está doente, eu passo a acreditar que Deus pode alcançar aquela pessoa que eu amo e não é salvo ainda, mas existe um nível de fé muito mais profundo, aonde eu passo a acreditar não só naquilo que Deus pode fazer, mas em quem Deus é, e querido quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo isso, você não precisa abrir, em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo começa dizendo assim, porque eu sei em quem eu tenho crido, ele está dizendo eu sei, eu conheço, eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento, então ele diz eu sei em quem eu tenho crido, um dos meus textos favoritos das escrituras está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35 ou 39, se não precisa abrir, eu vou pedir um favor para você, olha comigo para a profundidade dessas palavras, olha a revelação que esse cara tinha da pessoa de Deus e do amor de Deus, ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do povio, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ou coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, agora sabe o que é mais precioso? É que o cara que escreveu isso aqui, ele não estava sentado no sofá da sala da casa dele, com 750 ml de Coca-Cola, assistindo o programa de TV favorito e de repente ele teve um insight poético e falou, ah, vou escrever uma coisa bonita para Deus aqui, não, o cara que escreveu isso foi surrado, apedrejado, até ser considerado morto, sofreu naufrágio, picada de cobra, necessidade, fome, nudez, ele fala de todo nível de dificuldade, depois ele fala, em todas essas coisas, porém, eu sou mais do que vencedor, irmão, não tem nada de errado com isso, mas às vezes é muito fácil a gente colocar um adesivo no nosso carro que diz, sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, sabe porquê? Porque é o amor dele, o compromisso dele, isso não exige nada de você, agora, como nós reagimos em relação a nossa fé, quando vem perseguição, necessidade, dificuldade, carência, escassez, e eu quero usar duas histórias para ilustrar isso, e a primeira é sobre Abraão, Abraão, querido, é o pai da fé, a gente conhece a história desse homem, como Deus fez milagres na vida dele, como Deus deu um filho para esse homem, toda a história dele envolve milagre, esse cara esperou 25 anos, pela promessa de ter um filho, e Deus vem, depois de 25 anos, ele fala, eu vou te dar um filho de Sara, e nasce esse menino chamado Isaac, querido, quando você conhece, provavelmente a maioria de vocês conhece a nossa história, eu tinha um diagnóstico de infertilidade, por muito tempo a gente tentou ter filhos, e não conseguiu, e eu tenho colecionado fotos ali de pessoas com quem nós oramos, e engravidaram, todo mundo que se orou teve filho depois, não, mas eu tenho muitas histórias incríveis, por quê? Porque existe uma compaixão, eu acredito que Deus tem nos dado uma graça nessa área, porque existe uma compaixão, porque por muito tempo a gente esperou por uma gravidez que não vinha, várias vezes a gente comprou um teste de gravidez, numa esperança, e ele deu negativo, só que você, a maioria de vocês conhecem a nossa história, e a gente tem hoje três filhos, e toda vez que eu olho para os meus filhos, eles são um sinal de milagre e maravilha na minha vida, irmão, toda vez que eu passo por um momento de dificuldade, quando tem uma situação difícil, eu posso olhar para os meus filhos e falar, Deus é fiel, porque eu sei o diagnóstico que eu tinha, mas quando eu, eu posso olhar para o diagnóstico, mas quando eu olho para os meus filhos, eu vejo quem Deus é, então meus filhos são um símbolo da fidelidade, da manifestação sobrenatural de Deus, e eu quero que você entenda comigo, que era isso que Isaac simbolizava para Abraão, toda vez que Abraão talvez sentasse na frente da tenda dele, e visse aquela criança brincando na areia, ele podia olhar para esse menino e falar, Deus é fiel, está aqui quem o meu Deus é, ele é a prova de quem o meu Deus é, só que um dia, Deus aparece para Abraão, você não precisa abrir, Gênesis 22, 2, e Deus se manifesta, é uma manifestação sobrenatural, e Deus diz para Abraão assim, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaac, que é quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei, e sabe o que vem depois disso? Nada, sabe o que vem depois? O silêncio de Deus, não vem uma explicação, não vem uma justificativa, Deus só chega para ele e fala, pega teu filho e entrega para mim, eu não sei se você já percebeu, mas eu acredito que se você não percebeu, você vai perceber ainda, que muitas vezes, depois a gente ter um encontro incrível, com a glória e a presença de Deus, sabe o que vem depois disso? O silêncio de Deus, você tem uma experiência sobrenatural, você vem aqui, Deus te toca, você chora, você recebe uma palavra, e você às vezes sai daqui maravilhado, e fala, cara, essa semana vai ser, e o que vem depois? O silêncio de Deus, a ponto de você questionar, se Deus realmente falou com você, e eu acredito que o que aconteceu aqui, foi o silêncio de Deus, agora é muito fácil, às vezes a gente virar algumas páginas da Bíblia, e perceber que toda a história de Abraão acabou muito bem, agora eu como pai, querido, eu fico olhando para essa história, eu imagino como foi para aquele pai que pegou um filho adolescente, pegou um feixe de lenha, pegou uma tocha com fogo, pegou um cutelo, que era usado literalmente para partir no meio o sacrifício, sabe como que era feito? eles matavam o animal, abriam no meio, separavam os membros, e queimavam no feixe de lenha, e eu fico imaginando o que foi para esse pai, pegar esse menino, e ir subindo aquela montanha, eu fico imaginando o que passou no coração de Abraão, talvez Abraão tenha olhado para ele, e lembrou da primeira vez que Isaac olhou para ele, e chamou ele de Abba, papai, paizinho, talvez Abraão lembrou do primeiro dentinho que nasceu, os primeiros passinhos que ele deu, sabe o que eu fico imaginando? eu fico imaginando Abraão subindo aquela montanha, e vendo talvez aquele menino forte agora, levando aquele feixe de lenha, e olhando para aquele menino e falando Deus como está bonito, filho do Senhor me deu, olha como ele está forte, olha como ele sobe essa montanha sem dificuldade nenhuma, e de repente eu imagino que foi para o coração desse pai, quando esse menino olha para trás, ele andava com o pai, ele sabia o que era sacrificar, e ele olha e fala, pai, a gente está aqui com a lenha, o fogo, o cutelo, mas o que a gente vai matar para Deus? porque era isso que significava sacrificar, e eu imagino que foi para esse pai olhar para o filho e falar, filho, sabendo o que ele estava prestes a fazer, e falar, filho, Deus proverá, a impressão que eu tenho é que Deus queria mexer com o coração de Abraão mesmo, porque Deus não fala só me dá seu filho, Deus faz questão de destacar o que aquele filho significava no coração de Abraão, e ele diz, Abraão, me dá teu filho, o teu único filho, esse mesmo aí, quem você ama, e entrega ele para mim, agora o que mexe mais o meu coração nessa história de Abraão, não está em Gênesis, mas está em um detalhe de um texto de Hebreus, se você quiser abrir comigo, abra rapidamente em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, pela fé Abraão, quando posto a prova, ofereceu Isaac, olha como é forte essa frase, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, ele tinha levantado com o telo para matar o filho quando Deus mandou ele parar, e estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito em Isaac e será chamado a tua descendência, agora é o mais importante, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? eu vejo um homem que está subindo daquela montanha com o filho dele, está num conflito no coração dele, está falando, cara o que Deus vai fazer? será que Deus vai me parar? será que Deus vai fazer meu filho ressuscitar? será que Deus vai voltar no tempo? eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa, Deus vai fazer porque eu sei quem é o meu Deus outro exemplo, três jovens cheios de Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram sequestrados querido, da sua terra natal, levados para a Babilônia, tratados como escravos para servir o rei, mudaram o nome desses meninos, vivendo no meio de um povo corrupto, idólatra, imoral mas se guardaram, só que chega um dia que o rei Nabucodonosor, acorda meio surtado e chega para eles e fala assim, chega para vocês, ou vocês adoram a minha imagem de ouro e os nossos ídolos, ou eu vou lançar vocês naquela fornalha de fogo ardente e quando o rei dá essa sentença para esses jovens, esses jovens dão uma resposta muito interessante para o rei, você não precisa abrir, Daniel 3,16 a 18 diz assim responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder, olha como é precioso, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos ó rei se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes, sabe o que eles estão dizendo? eles estão dizendo assim, rei quer saber? a gente sabe quem é o nosso Deus e nós sabemos que se ele quiser, ele é poderoso não só para nos livrar dessa fornalha, mas para nos livrar das suas mãos, mas se ele não quiser, não vai fazer diferença nenhuma, sabe porquê? porque a nossa fé não está só naquilo que Deus pode fazer ou não a nossa fé está em quem Deus é, e quem Deus é faz valer a pena morrer por esse Deus se for necessário é isso que esses caras estão dizendo, eles estão dizendo, a minha fé não está em só se Deus pode me livrar ou não, a minha fé está em quem Deus é, e quem Deus é não vai mudar, seja com fornalha ou sem fornalha eu quero que você vire para a pessoa que está do teu lado e pergunte para ela assim, você está pronto para perder o controle? quem tapou o ouvido ficou com vontade de fazer assim queridos, deixa eu contar um pouquinho da minha história para você, eu comecei a namorar com a Dani em 2000, no ano 2000, e em 2001 eu comecei a fazer estágio na indústria farmacêutica, eu era aquele cara de pastinha preta, cadê o Eros, está por aí? está lá, se você tiver raiva você pode bater no Eros depois, aquele cara de pastinha preta que quando você está está esperando muito no consultório e vai chegar a sua vez, ele entra na frente eu fazia propaganda de laboratório em estágio, apesar de ser estágio, era um estágio incrível que pagava, queridos, coisas que muita empresa não pagava como efetivo e eu estava ali terminando o primeiro ano trabalhando em laboratório e eu lembro que quando chegou no final de 2001, era ali mais ou menos 14 de dezembro o meu gerente me chamou para conversar comigo e ele falou assim, inclusive ele mora pertinho aqui ele falou, Farley a gente está gostando demais do seu trabalho ele falou, não posso te prometer, mas a minha intenção é que quando você voltar de férias eles me deram acho que uns 20 dias de férias falou, quando você voltar de férias a primeira vaga de efetivo que tiver na empresa a gente quer te contratar irmão, eu saí de lá, aleluiado quicando por quê? o que significava ser efetivado? meu salário que já era bem legal, ia ser 4, 5 vezes maior eu ia ter todos os benefícios, plano de saúde, celular, ia ter um carro da empresa o laboratório faz uma coisa super legal, eles fazem o financiamento de um carro eles tiram toda a depreciação, eles descontam bem pouquinho por mês de você e quando termina o financiamento, o carro é seu e você ganha o financiamento de volta então, então o representante sempre tem um bom carro e carro novo então, eu ia ter todos esses benefícios, mas principalmente isso significava que eu ia poder casar logo e eu costumo dizer que crente tem que casar logo, amém irmão? aleluia e eu lembro que eu saí dessa reunião com o meu chefe eu liguei para a Dani e já saí fazendo todos os planos falei, amor, os caras querem me efetivar ano que vem e eu falei, olha, se eles me efetivarem no primeiro semestre acho que ano que vem mesmo a gente pode casar irmão, a gente já estava sonhando com aquilo passei aquelas férias orando, jejuando eu lembro que eu nunca torci para umas férias acabarem tão logo e eu lembro que eu voltei a trabalhar, acho que ali na segunda quinzena de janeiro e eu estava acho que trabalhando umas duas semanas meu telefone toca um dia meu gerente falou, Farley, eu preciso falar com você você pode se encontrar comigo em tal lugar, num café? eu falei, opa, posso sim irmão, desliguei o telefone, já soltando rajada de língua estranha falei, Dani, vai orando, solta uns mantos aí que o meu gerente me chamou para conversar e eu acho que eles vão me efetivar na empresa irmão, fui lá sim, cheio de fé quando eu cheguei para o encontro com esse cara ele sentou na minha frente ele falou, olha Farley a gente teve algumas mudanças na empresa a nível Brasil era uma grande multinacional, a Novartis Laboratório é um dos maiores do mundo até hoje ele falou, cara, eu não só não vou poder te efetivar como todos os estágios a nível Brasil foram cancelados e eu vou ter que te desligar da empresa irmão, pensa num balde de água fria agora, como a coisa normalmente não vem de uma só e se você não descobriu isso você provavelmente vai descobrir também é maldição? não, irmão, é assim mesmo é só o jeito da madeira quando a coisa não vem de uma só na mesma semana, irmão na mesma semana meu pai estava com uma dor de garganta que não sarava, não sarava, não sarava resolveu ir no médico fazer alguns exames eu lembro que eu liguei para ele de um dos hospitais que eu trabalhava ainda 2001, ligava do orelhão ainda liguei para ele e falei daí pai, pegou o resultado dos seus exames e eu lembro que ficou uns segundos de silêncio do outro lado e meu pai falou assim peguei sim e ele falou filho, estou com câncer e eu lembro que eu fiquei tonto eu não sabia se eu chorava o que eu fazia, para onde que eu ia e eu lembro que eu desliguei o telefone eu peguei um ônibus e eu falei pai, estou indo para casa vou encontrar vocês lá e eu nunca vou esquecer dessa cena eu lembro que eu desci na esquina a casa dos meus pais até hoje no final de uma rua assim numa rua sem saída quando eu estava terminando de subir meu pai chegou com a minha mãe e com a minha irmã ele estacionou o carro na garagem eu já entrei atrás e ele e ele saiu até bem mas aí ele me deu um abraço e começou a chorar irmão, eu não sei se você já passou pelo que é ter uma doença como essa na família mas o que isso gera na emoção da família é uma coisa terrível uma das coisas que mais me marcou é que você vai dormir você está pensando em tudo que está acontecendo e você tem muita dificuldade de dormir se fica rolando de um lado para o outro e quando você consegue finalmente dormir você acorda de manhã e por um segundo parece que está tudo bem mas aí você dá uma uma espreguiçada uma respirada e a lembrança de tudo que está acontecendo vem e parece que uma nuvem negra abaixa sobre sua vida e eu lembro que eu acordei numa manhã dessas querido com uma tristeza muito grande no meu coração e e minha vida de uma semana para outra virou de cabeça para baixo eu sem o estágio eu não conseguia pagar a faculdade eu venho de uma família muito simples meus pais nunca tiveram condição de pagar isso tudo para mim sem o estágio eu não pagava a faculdade sem faculdade eu não conseguia entrar em outro estágio e na casa dos meus pais até hoje tem uma árvore bem grande uma castanheira portuguesa eu lembro que eu fui para debaixo daquela árvore literalmente chorar com Deus queridos quando eu prego essa mensagem eu gosto sempre de falar uma frase que eu respito em várias mensagens quando a gente prega uma mensagem como essa com muitas histórias e testemunhos a gente pode passar uma imagem errada de que a gente vive ouvindo a voz audível de Deus o tempo todo sobrenatural de Deus o tempo todo eu quero dizer para vocês isso não é verdade a verdade é que a maioria dos nossos dias eles não são sobrenaturais a maioria dos nossos dias eles são naturais mas é a nossa fidelidade disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis amém e eu peguei esse dia e eu fui para debaixo daquela árvore porque você foi debaixo da árvore é mais espiritual não sei irmão porque que é mas eu fui para debaixo da árvore e eu comecei a chorar com Deus eu falei Deus o que está acontecendo com a minha vida eu falei Deus estava tudo dando certo eu estava caminhando para ser efetivado eu estava sonhando com casar eu falei Deus e agora estou desempregado não tenho dinheiro estágio os caras pegam até o resto dos valerrefeições do mês que você tinha eu falei Deus eu estou brigando para ter uma uma família e eu falei agora se meu pai morre vou ter que sustentar minha mãe minha irmã eu falei Deus meu pai está chorando num lugar minha mãe no outro minha irmã no outro eu falei Deus o que está acontecendo e querido eu estou ali orando e Deus falou comigo de um jeito que não é sempre que Deus fala mas tem algumas vezes que Deus fala comigo que eu sei que é Deus e Deus me perguntou assim você ama seu pai eu falei Deus eu amo meu pai e Deus me perguntou de volta Farley você ama seu pai e eu falei Deus você sabe o quanto eu amo meu pai e Deus me falou uma coisa aquele dia que me mudou minha história Deus me falou assim não importa o quanto você ame seu pai ou quanto um dia você possa chegar a amar seu pai eu amo seu pai de um jeito que você jamais vai conseguir amar e eu amo você e eu amo a sua família confia em mim eu continuo aqui e querido aquilo foi como se uma uma mão entrasse no meu peito e tirasse aquela dor e eu lembro que eu ajoelhei ali no pé daquela árvore no chão e eu fiz uma oração e eu falei Deus eu entendo que o Senhor quer mexer comigo e eu falei Deus eu creio que meu pai vai ser curado eu espero que meu pai vai ser curado eu falei mas eu quero te prometer uma coisa que a minha fé não está só nisso eu creio que meu pai vai ser curado eu falei mas eu quero te dizer que se meu pai não for curado nada vai mudar entre nós e querido eu lembro que eu levantei dali e a partir daquele dia toda vez é que uma tristeza queria entrar no meu coração eu lembrava do que Deus me falou e eu batia no meu peito eu falava pra mim mesmo eu falava ninguém me ama como Deus me ama eu falava pra Deus várias vezes eu falei Deus a Dani liga pra cá e ela chora no telefone preocupada comigo como que eu estou o Senhor me ama de um jeito que ela jamais vai me amar se ela me ama assim então o Senhor me ama de um jeito muito maior e eu dizia pra mim mesmo fica em paz ninguém me ama como Deus me ama feche seus olhos bata no seu peito e fale assim pra você ninguém me ama como Deus me ama repita ninguém me ama como Deus me ama e querido eu tinha que levar a minha vida adiante e eu lembro que esse gerente que me desligou daquela multinacional me indicou pra uma entrevista de estágio também numa outra multinacional e eu fui lá fiz a entrevista e eu lembro que o gerente olhou pra mim e falou assim cara eu gostei demais de você e a vaga é sua com uma condição eu falei qual é a condição ele falou olha no outro laboratório você trabalhava só em hospital então era assim eu ficava uma semana no hospital evangélico e uma semana no hospital cajuru e só visitava os médicos dentro do hospital ele falou aqui você vai além de visitar os hospitais você vai visitar médico em consultório 10, 12 às vezes consultórios diferentes no dia e você precisa de um carro e ele falou você conseguiu um carro a vaga é sua irmão pensa num cara que não tinha um real no bolso eu falei tá fácil mas eu falei cara eu preciso desse emprego vou ter que dar um jeito e eu lembro que eu tentei financiar um carro mais velhinho mas eu não sei se você já tentou financiar um carro 100% o banco não financia carro mais velho assim porque o carro é garantia dele e eu lembro que eu acabei comprando um carro quase zero que era um golzinho special aquele golzinho bola quase zero com um ano de uso em 48 parcelas sem entrada às vezes você vê o cara chegando de carro novo na igreja e você fala poxa o irmão tá montado ali mas às vezes o cara tá montado é num carnê desse tamanho que ele escreve na capa tribulação em 48 vezes e aí comprei querido o meu carro e comecei comecei a trabalhar nessa empresa e eu lembro que o meu dinheiro dava assim o estágio pagava bem mas eu pagava a faculdade eu pagava a prestação do carro eu vendia meu vale-refeição pra poder pôr gasolina então eu levava todo dia um sanduíche um miojo dentro do carro dentro da pasta e eu entregava então colocava a gasolina entregava o dízimo e pagava o seguro do carro e sobrava assim uns 50 reais por mês quando dava boa prosperidade pura e eu lembro que chegou um mês eu não lembro o que aconteceu se foi eu acho que foi a parcela da faculdade que aumentou um pouquinho e eu fui pagando as coisas e deixei o dízimo e o seguro do carro por último não deixe seu dízimo por último e eu vi que não ia dar pra pagar as duas coisas o seguro e o dízimo eu falei o que eu faço será que eu pago o seguro e deixo de entregar o dízimo ou entrego o dízimo e deixo de pagar o seguro eu como bom crente falei assim não cara eu sou um homem de Deus eu vou ser fiel eu vou parar de pagar o seguro e vou entregar meu dízimo porque Deus vai ser fiel comigo e foi fiel mesmo mas não bem do jeito que eu esperava eu lembro que era dia 18 de fevereiro um calor irmão porque o Curitiba faz calor também existe isso né era dia 18 de fevereiro e estava um calor assim insuportável e eu lembro que como eu falei todo representante laboratório tem carro irmão e carro bom então do lado do hospital quando você vê aquela montoeira de carro e você acha que é só paciente metade é representante e eu lembro que eu tinha que visitar uns médicos na ortopedia do hospital evangélico eu fui murmurando já falei poxa Deus vou ter que parar lá do lado nunca tem vaga vou ter que parar umas 5 quadras pra baixo deixar o carro no sol e meu carro era aquele canelinha seca que a gente fala que não tem nada só tem aquele ventiladorzinho que você liga no painel e que dele fica no sol você liga ele chega a vermelhar a bochecha porque sai um ar parece um secador de cabelo não é e eu fui poxa Deus vou deixar meu carrinho canelinha seca ali não tem um ar condicionado e fui murmurando mas daí irmão aconteceu uma coisa que não acontece nunca a hora que eu virei a esquina do hospital evangélico tinha uma vaga do lado do hospital irmão debaixo de uma sombra quando eu vi aquilo eu brinco só faltou aparecer um arco-íris tocar uma música passar umas borboletas eu falei Deus não é possível estacionei o carro mas até a sombra encaixava no carro assim falei cara como Deus é bom do lado do hospital olha a sombrinha aqui entrei para dentro dei glória a Deus entrei para dentro do hospital para visitar alguns médicos e eu devo ter ficado uns 30 ou 40 minutos ali e quando eu voltei irmão só a sombra estava lá irmão aquilo me deu um desespero eu falei Deus não pode aconteceu a única coisa que não podia acontecer e eu não sei porque a gente faz isso mas todo mundo que tem o carro roubado faz a mesma coisa você desce umas duas quadras para baixo aí você sobe umas duas quadras para cima como se o carro pudesse tipo vou dar uma volta cansei de ficar na sombra vou tomar um sol né e aí aí duas quadras para baixo duas para cima quando você volta você vê que o carro não está ali mesmo tomei uma atitude adulta sentei no meio fio comecei a chorar falei Deus do céu e agora o que que eu vou fazer e eu irmão fiz tudo o que podia liguei para a polícia fiz boletim de ocorrência liguei para a taxista liguei para amigo que era da polícia civil irmão nunca mais acharam meu carro isso foi em 2001 levaram meu carro todos os meus documentos uma jaqueta que eu adorava o meu miojo e uma caixa com 18 envelope de trident sabor menta zero bala isso eu sinto até hoje e aí eu falei Deus do céu e agora o que que eu vou fazer eu falei cara vou falar com o meu gerente fui cheio de cuidado e falei para o meu gerente e falei cara o negócio é o seguinte roubaram o meu carro ele foi muito gente boa olhou para mim e falou assim puxa então tenta arrumar um carro até semana que vem para você poder continuar trabalhando com a gente eu falei Deus do céu e agora o que que eu fui fazer minha sogra que na época era só a mãe da minha namorada eu namorava com a Dani se compadeceu da minha história ela tinha acabado de comprar um carro zero e não tinha vendido o carro usado ainda falou não fale de jeito nenhum que eu vou deixar você assim perder seu emprego pode usar meu carro vou te emprestar meu carro domingo eu te levo no culto aí fui eles foram com dois carros para o culto e eu peguei o carro dela e já fui para casa no caminho para casa eu nunca tinha batido o carro na vida essa está rindo porque não foi com você irmão nunca tinha batido o carro na vida na volta para casa já bati o carro eu acho que o carro ficou umas duas semanas na oficina peguei o carro aí bateram em mim em um espaço em um espaço de menos de um mês eu bati duas vezes quando bati a segunda vez minha sogra me ligou e falou assim Farley eu acho que eu vou querer o carro de volta eu falei eu acho que é meio compreensivo e queridos aí eu falei meu Deus o que eu vou fazer agora eu não tenho dinheiro nenhum estou pagando financiamento daquele carro eu lembro que uma prima minha se compadeceu e falou para mim assim Farley eu vou te emprestar um dinheiro para você comprar um carro só que quanto que ela me emprestou eu lembro até hoje quanto foi o valor 2.650 reais então eu tinha que comprar um carro irmão isso foi mais de 15 anos atrás mas irmão 2.650 reais e eu comecei a procurar carro irmão você não tem ideia das coisas que eu entrei irmão eu sei que tem uns caras que são fã de fusca mas eu fiquei traumatizado de fusca desde aquela época tinha uns carros que eu entrei que você falava assim eu não estou acreditando que o cara quer vender mesmo isso aqui dava vontade de falar assim para o cara peraí que eu vou tomar uma antitetânica ali que já é tanta ferrugem eu vou tomar uma antitetânica já volto para fazer um teste de drive irmão quando eu procurei não achava não achava não achava quando eu não estava mais dando meu gerente me pressionando eu fui num feirão que tinha ali no pinheirão será que tem esse feirão que é um feirão não tem é só um feirão de carro bem velho é quase um feirão do desmanche e aí estou andando e de repente a hora que eu viro assim eu vejo um golzinho 1982 aquele aquele refrigerado a ar que eles chamam de chaleirinha que você liga ele tem um motor com dois carburadores parece um barco se liga ele fica Da cor bege mais feia que você possa imaginar Eu apelidei ele depois de doce de leite Aí eu olhei, ele tinha umas rodinhas bacanas Tinha um senhorzinho do lado dele Eu falei assim, quanto que é o carro aqui? Ele falou, dois seiscentos e cinquenta Quando ele falou dois seiscentos e cinquenta Eu acho que eu fiz sinal da cruz Eu falei, acho que é um sinal Mas daí eu falei, cara, quer saber Eu sou representante, comerciante Eu vou conseguir comprar esse carro mais barato Se eu não me engano, eu comprei por dois Quatrocentos e cinquenta Saí faceiro Falei, pronto, comprei o carro novo E ainda estou com duzentos pilas Para encher o tanque de gasolina Para o mês inteiro E aí, quando eu peguei o carro O senhorzinho falou para mim assim Olha, só põe gasolina rápido Que não tem quase nada aí, tá? Eu falei, não, beleza Cheguei Quando eu abasteci A primeira coisa que eu descobri É que o marcador de combustível não funcionava Irmão, eu empurrei esse carro Muitas vezes Eu não sei se eu andei mais dentro dirigindo Ou fora empurrando E aí eu descobri outra coisa do carro já É que você não podia encher o tanque até a boca Por quê? Porque ele tinha um buraco Quase na boca do tanque Se você enchesse Ele esguichava a gasolina para fora Você estava dirigindo na rua Tinha um cara fumando na rua Você tinha que dar a volta na quadra Irmão, eu fiquei com esse carro Dois anos e meio E ele literalmente foi dissolvendo na minha mão Eu lembro que eu fui para casa O primeiro dia que eu fui trabalhar Eu lembro que eu saí da casa da minha mãe Ela morava ali perto da vinda das torres E eu estou dirigindo Quando eu passo na primeira lombada O carro dá uma vibrada assim Faz assim Falei, nossa cara O que é isso? Passei em outra lombada De volta Voltei na casa da minha mãe Fui olhar debaixo do carro O assoalho estava tão podre Que meu banco estava indo embora Aí eu tive que pegar um pedaço de madeira Atravessar de uma soleira na outra Assim, por debaixo do banco Para deixar o banco Para o lado de dentro do carro Um amigo meu falou assim Não, cara O teu carro é da hora Para chupar laranja Eu falei O que tem a ver? Para que é para chupar laranja? Ele falou Não, porque eu estou jogando A semente tudo no buraco Na sua alha Aqui, ó Um amigo meu falou assim Não, cara Seu carro é uma benção É ungido Eu falei Por que ungido? Não, porque se onde você para Fica uma poça de óleo Eu lembro que eu fui um dia No Paixão Fogo e Glória Ali na Batista Shalom Fui puxar o freio de mão Quando eu puxei o freio de mão Ele veio até que assim, meu irmão Nunca mais Teve freio de mão É O carro Você está rindo, né, irmão? Irmão, eu lembro que uma vez Uma vez eu saí da casa Dos pais da Dani aqui Bem tarde Os pais da Dani moram até hoje Pertinho aqui E eu morava lá no São Brás Com os meus pais Lá no Beraba Com os meus pais E eu lembro que eu saí Tarde de madrugada E quando eu estava Atravessando o Largo da Ordem Já nos primeiros dias com o carro Estava atravessando o Largo da Ordem Para quem conhece Não é uma região muito amistosa Era uma sexta-feira à noite Quando eu estou no meio Do Largo da Ordem Furou o pneu Quando furou o pneu Eu falei Meu Deus do céu Esse carro não deve ter macaco Eu falei Não tem marcador de combustível Vai ter macaco Já olhei Cabreiro, né Em volta Tarde da noite Falei Deus, em nome de Jesus Por favor Que tenha esse macaco Falei Deus, se não tem macaco Materializa o macaco Deus, em nome de Jesus E aí Abri Quando abri aquela tampinha Assim, olhei Estava lá o macaco Falei Ai, graças a Deus Falei Deus, por favor Que funcione Peguei o macaco Comecei a virar Ele começou a abrir Falei Graças a Deus Estou salvo Fui rápido Coloquei o macaco Debaixo do carro E comecei a levantar Olhando em volta Cabreiro De repente fez um barulho Assim Eu senti Sair da minha mão E eu olhei Cadê o macaco E eu olhei Para a direita Não estava o macaco Olhei para a esquerda Não estava Olhei por baixo Não estava Dei a volta Não vi o macaco Quando eu estava quase reprendendo Resolvi abrir a porta Quando eu abri a porta O macaco estava dentro do carro A soleira estava tão podre Que ele pulou para dentro Em uns seis meses Eu já tinha quatro furos De cada lado Só levantava aquele macaco jacaré Irmão Só que olha só Aí vou trabalhar No hospital evangélico Aí estou um dia E representante de laboratório Parece gangue Não era Eu lembro que tinha um saguão Ali no hospital evangélico Ficava cheio de representantes Ali às vezes oito Doze representantes Todo mundo esperando os médicos Para cada um fazer sua propaganda E eu tinha passado a tarde No hospital evangélico E aí quando chegou O final da tarde O representante falou Cara Acho que nós já falamos Com todos os médicos Que estavam aí E o cara falou Vamos embora Eu falei vamos Quando eu falei vamos Eu pensei Meu Deus Os caras vão ver meu carro Irmão Sentir corar a bochecha Como a gente é orgulhoso Senti corar a bochecha Mas daí me deu uma ideia Eu falei já sei O que eu vou fazer Eu vou sair com os caras E eles vão entrando No seu carro Nem que eu tenha que descer Umas cinco quadras para baixo Quando todo mundo tiver Entrado no seu carro Eu volto e pego o meu Mas aí Deus falou comigo Daquele jeitinho de volta E Deus me falou assim Olha Eu quero tratar você Você que escolhe Se vai demorar mais Ou vai demorar menos Eu falei Ai Deus Misericórdia Eu falei Deus quer saber Que a tratar Vem regaça de uma vez Falei Ô moçada Venha conhecer meu carro novo aqui E chamei todo mundo Falei Não vamos resolver Esse negócio aqui Vamos quebrar esse orgulho Aí eles estavam passando Direto do carro Eu falei Não, não, não É o docinho de leite aqui E aí parou assim Uns seis representantes Em volta do carro Olhando assim Ninguém abria a boca Eu entendi Que era um minuto de silêncio Pelo carro E daí alguém falou Vamos embora Então vamos Irmão O carro com o tempo Ele ficou meio temperamental Então às vezes Eu chegava num consultório Roupa de representante De laboratório Calça social Sapato de bico fino Camisa E aí Ô doutor Então tá bom Aí saia Ia dar tchau pro médico E a porta não abria Às vezes o médico É você E a porta não abria E aí o que eu tinha que fazer Tinha que abrir o porta-mala Arremessar a maleta pra dentro E ir engatinhando até o volante É irmão Vocês são muito maldosos Irmão A última Quem entende um pouquinho de carro Tem dois amortecedores E duas molas Que seguram O amortecimento do carro Ali na lataria da frente A lataria ficou tão podre Que aquela lata Aquela mola Ela começou a sair pra fora Tava virando uma antena Só que isso fazia com que o pneu Ficasse um pouquinho torcido E em pouquinho tempo Eu tinha o único carro da cidade Que cantava o pneu Mesmo andando em linha reta Então eu podia estar A vinte por hora E o carro quando chegava Já vinha Voltei e meia Eu virava uma esquina E saia uns se jogando Pro meio do mato Agora eu tô um dia Irmão Voltei Mesma coisa Saí tarde da casa Dos pais da Dani E eu lembro Que eu tava voltando Pra casa dos meus pais Eu tava Subindo ali A Padre Anchieta E E eu lembro Que tava agaroando E o carro começou A dar umas falhadinhas Assim A impressão que eu tinha Que era o pedal Do acelerador Que tava falhando E eu abaixei a cabeça Dei umas bombadas No acelerador E quando voltei a cabeça Eu vi um carro crescendo Na minha frente Tentei desviar Frear De tudo quanto é jeito Mas eu dei uma baita De uma cacetada Fui parar lá em cima Do canteiro A pancada no peito Foi forte Eu saí meio tonto Meio zureta Pensando Meu Deus do céu E agora eu vou trabalhar Com o que né Com o que eu vou arrumar Outra prima Pra dar um 2650 Saí meio tonto Assim Sem saber o que ia acontecer Direito que eu tinha Batido Quando eu saí do carro Eu ouvi uma voz Atrás de mim Que falou assim Farley Irmão Curitiba e região metropolitana Na época Já tinha mais de 3 milhões De habitantes Se encontrar alguém De madrugada Conhecido É muito difícil Quando eu olhei Pra trás Eu vi que eu tinha Acabado de destruir O carro importado Da mãe De uma amiga De faculdade Da Dani Eu vou te falar Uma coisa Que é esquisita Mas é verdade Mas quando eu olhei Pra aquela menina Deus falou pra mim Assim Até a pessoa Em quem você ia bater Fui eu que escolhi E Deus falou Confia em mim Eu continuo aqui Você sabe Quando você passa Por um período Desse Você acha 3 tipos De crente Sempre na tua vida O primeiro Tipo de crente É o crente Prático É o cara É o cara Que ele não espiritualiza Nada Ele não acha Que não tem nada A ver com Deus Nem com o diabo Ele fala assim Isso aí não espiritualiza É porque o teu carro É velho Não teve manutenção E só aconteceu Você tem o cara Que eu chamo De espiritualoide Que é o cara Que acha que você tem Que fazer uma sessão De descarrego Ele fala Não tem uma uruca Em você Você tem que ir No vale do sal Da universal Você tem que passar No corredor Do cajado Elias Você tem que fazer Uns 4 jejum De 40 dias na água Se você fizer isso Aí vai passar A sua uruca Do santarrão Que é o cara Que olha Por tudo que você Tá passando E fala assim Tá em pecado Tá em pecado Se não tivesse em pecado Não tava passando por isso Agora irmão Eu sabia Que Deus Queria me tratar E eu sabia Querido Que eu precisava Deixar Deus mexer Eu vou contar Uma última história De laboratório Pra você Quando eu entrei Pra trabalhar No laboratório Entrei num projeto Especial E eu trabalhava Dentro do pronto-socorro A noite Inclusive Então o laboratório Me dava uma verba Pra fazer janta Pra aqueles médicos Às vezes levar uma pizza E eu fiz amigos ali E eu tinha uma liberdade De estar dentro Do pronto-socorro Irmão Eu com o tempo E a gente tem muita aula Com médico Pra aprender O funcionamento Dos medicamentos E tudo Então eu comecei A gostar Daquele negócio Eu era super curioso Eu lembro Que eu vi Muita coisa Terrível No hospital No começo Eu tinha muito medo Depois eu fiquei Curioso Pra ver E eu lembro Que um dia Chegou um menino lá Na minha cabeça Como diz O pastor Luciano Já é uma história Assim baseada Em fatos reais Que faz tanto tempo Que eu não lembro Os detalhes Mas um menino Na minha cabeça De uns 5, 6 anos E parece que esse menininho Foi descer um escorregador E ele caiu pro lado Antes do escorregador terminar E pra proteger o rosto Ele colocou a mão na frente E o punho quebrou E a mão encavalou Em cima do antebraço Eu vi isso mais de uma vez Então você olha Um negócio que até dá um ruim Porque vem o braço Que é um caroço E a mão tá por cima aqui E quando acontece isso Os médicos não tem muito o que fazer Eu tenho um amigo Que é um ortopedista E ele me explicou bem Como é esse processo Ele falou Farley Quando acontece isso Não tem o que fazer muito Ele falou O que a gente faz Um médico segura O corpo da criança E o braço Outro segura a mão E tem que puxar Até voltar pro lugar Ele falou Só que tem um problema A ossatura das crianças Ela é mais flexível E as vezes Você tem que quebrar a mão Pro outro lado Pra entrar pro lugar Ele falou Não, e é pior ainda Porque se tá doendo Por causa da dor A musculatura Ela fica dura Retezada E as vezes Dois homens puxando Têm dificuldade De colocar a mão no lugar Irmão Eu lembro que eu fui Ver aquela cena E eu vi que chegou um médico De que chegou outro E fizeram exatamente aquilo O médico foi conversando Com aquela criança Ah, é aqui que tá doendo E tal Não sei o que E de repente Um médico Deu um bote Abraçou a criança Segurou Segurou o braço E outro agarrou na mão E começou a puxar E quando começou a puxar Aquela criança Começou a gritar E ele gritava E falava assim Ai Para Para E ele olhava pro pai Aquele dia Só o pai tava ali Não tava a mãe É meio perigoso Deixar as crianças Só com o pai E aquela criança Olhava pro pai E falava assim Para Para Ele falava Pai Não deixa ele mexer em mim Por que que você me trouxe aqui Pai Faz ele parar Tá doendo muito E querido Eu olhava Nos olhinhos Daquela criança Como ela tava Maguada com o pai Por quê? Porque na limitação Do entendimento dela Ela não conseguia entender Que era importante Passar por aquele procedimento Pra que ela não perdesse Aquela mão Ou no mínimo Que aquela mão Ficasse aleijada Na limitação Do entendimento dela A única coisa Que ela pensava Era Eu tô com dor Tô cansado E a única coisa Que eu queria É que meu pai Me pegasse no colo E me levasse pra casa Mas meu pai Me trouxe aqui Pra uma pessoa estranha Mexer em mim Me machucar mais E eu via nos olhos Daquela criança Que ela tava Maguada com o pai Agora querido Muitas vezes A gente faz Exatamente a mesma coisa Com Deus Nós não entendemos Alguns procedimentos E processos De Deus Na nossa vida E quando Deus Não faz aquilo Que a gente espera A gente acaba Se machucando Com Deus Mas a gente Não pode ser Criança Eu entreguei ele Comprar o carro Eu lancei Esse livro No dia Primeiro de outubro E eu fui convidado Pra pregar Numa igreja Aqui em Curitiba Cristianismo Decidido Lá do Santa Cândida No dia 15 de novembro Que era um sábado E eu lembro E eu lembro E eu lembro que Que eu recebi Esse convite E eu falei Deus Mas eles já Encomendaram a mensagem Eles querem que eu Pregue sobre avivamento E Deus me falava Eu quero que você Pregue a mensagem Que você fala Do seu pai Meu último argumento Com Deus Foi o seguinte Eu falei Deus Meu pai Voltou a ter câncer O senhor acabou Com o fim Da minha mensagem Que eu contava Que meu pai Tinha sido curado Eu falei Não faz sentido Eu pregar isso Mas Deus me falava Mas é isso Que eu quero que você pregue Quer dizer Eu ia pregar Nessa igreja No dia 15 de novembro Um sábado No dia 14 de novembro É cedinho Minha mãe me liga E Meu pai Estava correspondendo Super bem A quimioterapia Mas minha mãe Me liga nessa manhã E ela fala assim Farley Eu queria pedir Você pode me atender Com uma coisa Queridos Normalmente não era meu pai Não era eu que levava Meu pai no hospital Porque a gente morava Já aqui No São Brás Meu pai e minha mãe Lá No Uberaba E tinha um tio meu Que morava do lado Da casa deles Profissional liberal Normalmente Esse tio tinha muita Mobilidade de tempo E ele que fazia Que levava meu pai No hospital Mas nessa manhã Minha mãe me ligou E ela falou Olha Farley Teu pai está meio fraco Eu acho que está tudo bem Mas só por garantia Eu marquei uma consulta Com ele hoje Cinco e meia da tarde E ela falou Você pode levar a gente Irmão Eu só senti naquele momento Que eu precisava levar Antes de falar com o meu gerente Eu falei Mãe eu levo vocês Aí eu lembro que eu liguei Para o meu gerente Pedi para sair um pouco mais cedo Cedo a tarde Expliquei que era uma situação Com o meu pai E eu lembro que eu cheguei Na casa dos meus pais Eu acho que era assim Umas quatro Quatro e meia da tarde E quando eu entrei No quarto do meu pai Eu percebi Que a situação Podia ser um pouco mais séria Do que eu imaginava Eu lembro que eu entrei No quarto E meu pai Ele não conseguia levantar Da cama Eu vi que ele estava Tentando sentar na cama Para colocar a roupa E ele não conseguia E eu lembro que eu falei Para ele Eu falei Pai Você quer que eu te ajude De se vestir E ele falou Acho que eu quero Eu ajudei meu pai A colocar a roupa E eu falei Cara como que ele vai andar Até o carro E eu lembro que eu peguei Ele no colo E eu levei meu pai No colo Até o carro Meus pais se converteram Tinha um ano de idade Foram crentes A maior parte da vida E aí eu peguei o carro E fui para o hospital evangélico E lembro que quando eu estava No caminho Eu segurei na mão dele E falei Pai fica tranquilo Você vai chegar lá Você vai tomar um sanguinho Vai tomar umas plaquetas E daqui a pouco Você está a zero bala Eu deixei meu pai Para fazer aquela consulta Às cinco e meia da tarde Às seis e meia da tarde O médico me deu uma guia Para internar meu pai E às cinco para meia noite Eu estava em casa Eu sabia que a coisa Não estava bem no hospital O telefone tocou Era minha irmã Eu não tive coragem de atender E eu falei Dani Você pode atender Eu lembro onde eu estava Eu estava no corredor E eu só via a Dani falando Ah Aham Então está bom E a Dani virou para mim E falou Farley Teu pai faleceu E eu lembro que Eu entrei assim no banheiro Que estava atrás de mim Eu apoiei na pia E eu não sabia se eu chorava É uma sensação muito esquisita Você não sabe o que sentir E eu lembro que eu olhei para o espelho E eu falei Cara você é o único filho homem E você vai precisar segurar essa bronca agora Eu lembro que eu olhei para a Dani E falei Dani me ajuda Eu preciso ir para o hospital E eu peguei as coisas rápido ali Entrei no carro E quando a gente estava saindo Do condomínio que a gente morava Pertinho aqui Eu fiz o que acho que qualquer filho faria Eu falei Meu Deus para quem que eu preciso ligar Para avisar que meu pai faleceu Nessa hora Eu lembrei que eu tinha uma ministração no outro dia E eu falei Meu Deus do céu Eu tenho uma ministração amanhã E eu vou estar no enterro do meu pai Na hora dessa ministração Eu preciso ligar lá E cancelar isso Querido Na hora que eu fui pegar o telefone Para ligar e cancelar a ministração Deus falou para mim assim Daquele jeito que Deus fala de vez em quando Deus me falou Você entende agora Porque eu fiquei todos esses dias Dizendo que eu queria que você Pregasse a mensagem Que você fala do seu pai É porque eu queria que eu lembrasse Que você lembrasse Que eu amo seu pai De um jeito que você jamais vai poder amar E eu amo você E eu amo a sua família E eu continuo aqui E aquilo foi como se uma mão Passasse no meu coração de volta Eu lembro que eu dei a mão para Dani E eu falei Dani eu estou bem E eu fiz uma oração Agradecendo a Deus pelo pai Que eu tive Que me ensinou Os caminhos do Senhor Que me ensinou A amar a Deus Eu agradecer a Deus Pelo tempo que eu tive com Ele Mas eu confesso para você Que tinha uma coisa Que inquietava no meu coração ainda Eu queria saber Como estava minha mãe E minha irmã E eu lembro que eu cheguei no hospital Eu cheguei quase junto com a minha irmã Eu abracei ela Ela estava relativamente bem Mas eu já falei para ela Eu falei Cadê a mãe Eu quero ver como a mãe está Queridos Eu falo uma coisa para vocês Meus pais eram um casal Que se meu pai fosse na esquina Comprar pão Minha mãe ia junto Eu nunca vi meus pais brigarem na vida Eu já falei isso Teve gente que falou Ah Farley Para Nenhuma vez Eu nunca vi eles brigarem E minha mãe ficou com meu pai O tempo todo E eu estava com o coração angustiado Queria saber como ela estava E eu lembro Não sei mais como é assim Mas tinha uma rampinha do lado Ali da emergência Do hospital evangélico Da entrada do pronto-socorro E tinha uma pracinha com um banquinho Eu lembro que eu subi já Querendo olhar assim E de repente eu vi minha mãe Sentada sozinha num banco Ela olhou Ela sorriu Ela acenou para mim E eu fui correndo Eu abraço nela E quando eu abracei Ela olhou para mim E falou Assim As últimas Palavras do seu pai Foram Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele falou isso Três vezes E fechou os olhos E queridos Como que chega A minha história Até aqui Depois de um período De mais ou menos Três anos Três anos e meio Irmão De muita tripulação Deus mudou a minha sorte Deus me deu um bom emprego Deus me deu um bom emprego Eu casei com a mulher Que eu amo Deus deu para a gente Um casamento dos sonhos No clube Santa Mônica Eu não gastei um real Para casar lá Nós temos vivido milagres Com os filhos Nós temos vivido milagres Financeiros Nós temos vivido milagres É... É... Que você está falando E no dia seguinte Eu fui no enterro Do meu pai E eu li Deus é tão rico Em detalhes Que a igreja Era no Santa Cândida E meu pai Foi enterrado do ladinho Até a igreja Era perto E eu literalmente Saí do enterro Do meu pai E fui pregar Naquela igreja Eu preguei O que Deus me pediu E eu falei Sobre o amor O cuidado A fidelidade E a paternidade De Deus Agora querida Eu quero falar Algo para você É... Sobre o meu Deus E o seu Deus O meu Deus O seu Deus Ele não aceita 98% de nós Ele não aceita 99% de nós Ele não aceita 99,9% de nós O meu Deus O seu Deus Ele exige Tudo Deus olha para você E fala Eu não quero uma parte Eu não quero uma devoção Eu quero tudo Só que quando a gente Consegue chegar No nível de entrega E confiança De falar Deus quer saber Eu pego aqui Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Tudo que eu sonhei Tudo que eu espero Sem reserva nenhuma E eu pego tudo isso E eu te entrego Sabe o que Deus faz? Ele pega isso Ele aperfeiçoa E Ele te devolve Alguém já disse Que Deus está pronto Para nos dar Qualquer coisa Que nós estejamos Prontos para devolver Para Ele Assim que Ele quiser A grande verdade Que Deus Talvez Deus não queira Tirar de você O Isaac Mas Ele quer de você A disposição De entregar Tudo Agora sabe O que normalmente A gente faz? Você dobra teu joelho E você fala Para Deus Deus te entrego Tudo A sua oração É essa Mas às vezes A sua atitude Está dizendo assim Deus eu te entrego Tudo Mas Deus As minhas finanças Aqui Deus só Só essa parte Aqui Deixa que eu cuido Deus eu te entrego Tudo Mas Deus O meu namoro Deixa que aqui Eu cuido Deus eu te entrego Tudo Mas os meus negócios Aqui As minhas finanças Agora quando a gente Consegue irmão Entregar Tudo É aí que os milagres Começam a acontecer Você sabe que às vezes A única coisa Que Deus está esperando Para fazer um grande Milagre Na nossa vida É que a gente Realmente entregue Para Ele Porque enquanto Se estiver segurando Ele não vai cuidar É que a gente É que a gente